Glórias a Ele Glorifiquemos quem em nosso meio está Glórias a Ele, glórias a Ele É tanto glória que a sua bênção chegará Quando Deus falar, o homem cala e obedece O firmamento existe com o seu falar Ele é tremendo, nunca perde uma batalha Sua fé não falha, sua presença é singular Fez Fideão vencer a guerra contra o exemplo Os muros caem ao rodear a Jericó O Deus que fala, ordenou sua vitória É só da glória, sua bênção já chegou Glórias a Ele, glórias a Ele Glorifiquemos quem em nosso meio está Glórias a Ele, glórias a Ele É tanto glória que a sua bênção chegará Glórias a Ele, glórias a Ele Glórias a Ele, glórias a Ele Glórias a Ele, glórias a Ele É tanto glória que a sua bênção chegará Quando Deus age, o homem louva e agradece Pelos seus feitos e por sua proteção Ele ordenou que hoje vai descer da glória Trazendo a bênção e entregar em suas mãos O povo de Israel passou quarenta anos Lá no deserto o milagre aconteceu As suas vestes, as suas vestes e calçados se perderam E milha, então só o Senhor é Deus Glórias a Ele, glórias a Ele Glórias a Ele, glorifiquemos quem em nosso meio está Glórias a Ele, glórias a Ele É tanto glória que a sua bênção chegará Glórias a Ele, glórias a Ele Glórias a Ele, glorifiquemos quem em nosso meio está Glórias a Ele, glórias a Ele É tanto glória que a sua bênção chegará É tanto glória que a sua bênção chegará É tanto glória que a sua bênção chegará Glórias a Ele, glórias a Ele, glórias a Ele, glórias a Ele